Fala galera, T-Mobile Online e dessa vez falando sobre quando irá chegar a segunda temporada de Detetive Force Uma série de drama e suspense que acabou de chegar a Netflix no dia 11 de janeiro de 2024 E a série chegou, já foi um grande sucesso e deixou um final aberto Então logicamente a expectativa para uma segunda temporada ficou muito grande E de acordo com alguns sites europeus, a segunda temporada já tem uma data prevista para se lançar na Polônia Que seria em junho de 2025 Ou seja galera, daqui a mais de um ano Mais precisamente, um ano e cinco meses Mas galera, tudo bem, é um tempo até que normal para uma produção desse tamanho Com certeza, um ano e cinco meses é um tempo padrão Então agora é esperar esse um ano e meio e torcer para quem sabe Não acabar adiantando a série também Já aconteceu outras vezes, pode acontecer de novo Mas lógico, isso é bem difícil Então galera, fique ciente, a data é junho de 2025 E bom, basicamente é isso aí Se gostou, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe com os amigos e é isso Valeu, falou